Música Fala, violeiro! Olá, violeira! Aqui é o Fred Maciel e hoje eu vou ensinar pra você o solo da música Faca Que Não Corta. Então se você quer aprender e quer começar a fazer esse ponteio, na verdade esse arranjo, esse ponteio, você pode chamar de solo, arranjo, ponteio, da música Faca Que Não Corta, fica comigo aí que a gente vai aprender. A primeira coisa que você precisa saber pra tocar Faca Que Não Corta é o seguinte, Essas cordas aqui, por exemplo, o Si, ó, solta, ó, a gente tá fazendo um pedal, então, pedal, isso aqui é um pedal. Então aí a gente vai usar aqui, vou deixar mais, ficar mais próximo aqui pra você ver, a gente vai começar aqui, eu vou fazer bem lento pra você pegar aí passo a passo, ó, pedal, viu? Então a gente vai fazer vários pedais. Música Aqui a gente fez um slide, ó, Aí volta. Aí tem gente que faz um harmônicozinho aqui, na casa 7, depois você vai fazer. Música 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 Bom, então é isso aí, violeiro. Se você gostou desse solinho, desse arranjo, dá um joinha aí, se inscreve no canal, E na próxima semana a gente tem mais um arranjo, ou uma música, harmonia, ou um exercício que vai fazer você evoluir na viola. Então é isso aí, vai lá e faz agora. Valeu! Valeu!